São boas pra filmar. Cuidado com o feinho ali, ó. Com o limpo. Aí já proa, hein, cara? Ó, o leite. Não pode tudo, hein, cara? Olha, agora vem uma porranca, hein, Marquão? Ó, o maruque! Ó, ó a porranca, ó a porranca. Ali, ó, que lindo, ó. Não vai entrar, hein, cara? Ó, ó, parto na porranca. Ó, leite. Ó, 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 ó. E aqui tem bem.